Música Se eles queriam chamar a atenção, eles conseguiram. Centenas de pessoas em várias cidades da região sul de Rondônia saíram às ruas para dizer não à violência. Em Giparaná, os alunos das escolas adventistas receberam apoio do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Nós temos a obrigação de estarmos envolvidos em projetos como esse e aqui nós estamos hoje. A população aprovou a 12ª campanha contra qualquer tipo de violência. Excelente iniciativa da igreja, haja visto que a grande violência ocorre dentro de casa. Então nós temos que realmente conscientizar toda a população que tem que denunciar. Segundo os dados do Unicef de 2011, cada três casos de crianças que sofrem violência sexual, dois ocorrem no domicílio das vítimas. Ele tinha essa capacidade porque a gente deixava assim, dava todo o nível de arbítrio para ele, passeava junto, tudo. E aí o dia que a gente descobriu que a gente pegou no fraga e perdeu toda a confiança. Para essa mãe, o trauma foi ainda maior quando descobriu que a filha de 4 anos de idade estava sendo violentada pelo avô dentro da própria casa. Quando nós temos os nossos filhos, a gente acredita que os avós são os segundos pais de nossos filhos. E aí é uma coisa que a gente nem imagina que um avô tenha capacidade de abusar de uma neta. Os gritos de alerta de todos eram de incentivos à denúncia caso haja qualquer tipo de violência, discando para a Secretaria de Direitos Humanos através do número 100. Qualquer pessoa pode realizar uma denúncia quebrando o silêncio. É só discar no número 100 do governo federal, de qualquer idade, sendo homem, mulher, idoso, pode fazer uma denúncia e o seu nome será guardado em sigilo com proteção jurídica. No oeste do Pará, o principal foco da campanha foram as escolas públicas. A estimativa é de que pelo menos 150 instituições foram atingidas pelo quebrando o silêncio na região. Trabalho reconhecido pela comunidade escolar. O professor Edson Ricardo, vice-diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Alencar em Santarém, conta que este é o segundo ano em que a instituição recebe as palestras do quebrando o silêncio. E os resultados são visíveis. A questão do bullying é algo que acontece o dia a dia, até na escola. Mas com o projeto em si, trabalhando e somado com as ações da coordenação da escola, a coordenação pedagógica, a gente tem diminuído muito essa questão do bullying. Através das palestras, blitz nos semáforos e visitas de casa em casa, mais de 100 mil revistas foram distribuídas em toda a região, contando ainda com o apoio da prefeitura de algumas cidades. Após uma semana repleta de atividades, os colaboradores do projeto vieram até as ruas para mostrar que quando se trata de violência, o silêncio não é o melhor caminho. A igreja Adventista está às ruas hoje para dizer a essas pessoas que elas podem deixar de sofrer. É só quebrar o silêncio, procurar as autoridades, ligar o número 100 ou ligar o 180. Vai ter pessoas lá que são autoridades competentes para atendê-las e para ajudá-las a se livrarem desses agressores. Aproximadamente 800 pessoas participaram do projeto Quebrando o Silêncio realizado aqui na cidade de Benevides. E tudo isso foi promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Faculdade Adventista da Amazônia, em parceria com alguns distritos aqui da região e também do Colégio da Instituição. Hoje é o momento de toda a comunidade, igreja, salte, colégio da fama e mais alguns amigos visitantes que estão conosco, que vocês já vão ver, participar do projeto Quebrando o Silêncio. Estamos invadindo a cidade de Benevides e levando para toda a comunidade a conscientização contra a violência em todos os sentidos. É uma alegria representar o Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana, junto com os colégios, a igreja, conscientizando as pessoas sobre a necessidade de parar com a violência. A programação começou por volta das 8 horas da manhã na Praça Principal de Benevides e seguiu em direção ao ginásio poliesportivo da cidade. Os participantes tiveram o prazer de presenciar a apresentação do Grupo Sonetos, coral jovem da instituição, a turma do nosso amiguinho para a criançada. Com mais iniciativas dessa forma, para a gente poder denunciar esse tipo de abuso e qualquer tipo de violência. Por isso que a gente parabeniza os organizadores, porque o que nós queremos para Benevides é justamente isso, uma sociedade pacífica.